Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar. Rogério Pai dos 5 Ó minha alma, louve o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ó minha alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as minhas doenças. Que resgata a minha vida da sepultura e me coroa de bondade e compaixão. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei louvores. Cantem ao Senhor o novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor. Bendiga o Seu nome. Cada dia, proclamem a Sua salvação. Anunciem a Sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante Dele. Poder e dignidade no Seu santuário. Dêem ao Senhor, ó famílias das nações. Dêem ao Senhor glória e força. Dêem ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Que entrem nos Seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor. Adorem o Senhor. No esplendor da Sua santidade. Tremam diante Dele todos os habitantes da terra. Louvem a Deus no Seu santuário. Louvem-O em Seu magnífico firmamento. Louvem-O pelos Seus feitos poderosos. Louvem-O segundo a inicidão de Sua grandeza. Louvem-O ao som de trompeta. Louvem-O com a lira e a arma. Louvem-O com tampurins e danças. Louvem-O com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-O com símbolos sonoros. Louvem-O com símbolos ressonantes. Louvem-O com símbolos ressonantes. Louvem-O com sibeneira. Louvem-O com a luz. Louvem-O com alegria. Louvem-O com smartatim. Louvem-O com santuária. Louvem-O comrobe-O com alegria. porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-Lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As Suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostratos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e arma. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei louvores. Adore o Senhor com temor. Exultem com tremor. Incha-se a minha boca do Teu louvor. E da Tua glória, todos os dias. Ó minha alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor, ó minha alma. É Ele que perdoa todos os Teus pecados. E cura todas as minhas doenças. Que resgata a minha vida da sepultura. E me coroa de bondade e compaixão. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei louvores. Cantem ao Senhor o novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendiga o Seu nome. E cada dia proclamem a Sua salvação. Anunciem a Sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor. E é mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de idosos. Mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante Dele. Poder e dignidade no Seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao Seu nome. E entrem nos Seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor No esplendor da sua santidade Tremam diante dele Todos os habitantes da terra Louvem a Deus no seu santuário Louvem a Deus no seu santuário Louvem-no em seu magnífico firmamento Louvem-no pelos seus feitos poderosos Louvem-no segundo a inicidão de sua grandeza Louvem-no ao som de trompeta Louvem-no com a lira e a arma Louvem-no com tampurins e danças Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas Louvem-no com símbolos sonoros Louvem-no com símbolos ressonantes Tudo que tem vida Louvem-no com o Senhor Louvem-no com o Senhor Louvem-no com o Senhor Louvem-no com as nações Louvem-no com o Senhor Louvem-no com o Senhor Louvem-no com as nações para sempre. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-Lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As Suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Entrem por Suas portas com ações de graças e em Seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o Seu nome. Louvem eles o Seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e arma. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei louvores. Adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor. Incha-se a minha boca do Teu louvor e da Tua glória todos os dias. Inscreva-se a Tua glória Amém. 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 Amém.